Oi, vocês perceberam que hoje o grande colapso vivido pelo mundo é porque a economia é entendida como produtividade e trabalho em oposição à vida? Pois existem muitas outras economias onde economia é um ato de vida. Na etimologia, economia significa administrar a casa. Você pode conhecer só uma, mas existem várias formas de administrar a nossa casa, as nossas comunidades e o nosso planeta. Hoje, a visão predominante de economia é focada na escassez, o que estimula a competição, a exploração de recursos e a concentração de riquezas. Por outro lado, muitos povos originários e ancestrais tinham e têm sua economia baseada na abundância, incentivando a colaboração, a preservação de recursos naturais, o cuidado, o afeto e o equilíbrio. Assim nasceu a Muda. Enxergando o desequilíbrio em nossa casa, temos em nossa rede a possibilidade de resgatar outras formas de nos organizar e colaborar por meio de outras economias. Com nossa moeda social, a Muda, podemos trocar produtos e serviços, mapear talentos e experiências e prestar cuidados uns aos outros, fortalecendo e cuidando da nossa rede, que fomenta uma cultura de alegria, regeneração e abundância. Pois, viram como é simples? Então, quer experimentar outras economias? Então, entre na nossa plataforma muda.cambiados.io Ah, e fique em casa!